A mão que semeia é mais importante que a própria semente que brota no chão Por isso eu não canto as louras lavouras, meu canto se inspira nas dores do peão A mão que semeia é mais importante que a própria semente que brota no chão Por isso eu não canto as louras lavouras, meu canto se inspira nas dores do peão Na semente que brota germina o carinho da mãe que a plantou Mas quem pode plantar com carinho, tendo fome de pão e de amor Mas quem pode plantar com carinho, tendo fome de pão e de amor Quem me der eu pudesse cantar A esperança nos olhos dos homens Que plantando semente escolhessem Vinho e pão pra matar sua fome De que valem sementes na terra Pra homens que terras não têm Se nem tem o direito da espera Da colheita do ano que vem De que valem sementes na terra Pra homens que terras não têm Se nem tem o direito da espera Da colheita do ano que vem Na semente que brota germina o carinho da mãe O carinho da mãe que a plantou Mas quem pode plantar com carinho, tendo fome de pão e de amor Mas quem pode plantar com carinho, tendo fome de pão e de amor Quem me der eu pudesse cantar A esperança nos olhos dos homens Que plantando semente escolhessem Vinho e pão pra matar sua fome De que valem sementes na terra De que valem sementes na terra Pra homens que terras não têm Se nem tem o direito da espera Da colheita do ano que vem De que valem sementes na terra De que valem sementes na terra De que valem sementes na terra De que valem sementes na terra